olá 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 ol Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos, 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 vamos Deixe o seu like L ہے-lci-lci-lci Vamos lá! Play,bli, play, 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 play... Play, play! Play, play play... Tchau tchau Chico, Chico, Chico. Oh... Blá la Bitch Blá Blá Ch mexe Lá 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 L Side Tchu tchu tchu... Tchu 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 tchu... Tchu tchu tchu... Cicu, cicu... Tchuk, 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 tchuk Blak, blak, blak. dy richness Duco. 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 tingly 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 afloat Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.